Música Campos tira essa eleição de dentro dos muros da UERJ e traz para a comunidade a palavra e as propostas dos dois candidatos mais votados que vão decidir no segundo turno quem vai ocupar a reitoria da UERJ pelos próximos quatro anos. Como a UERJ é uma universidade pública, nada mais justo que mostrar aos acionistas, o povo do Rio de Janeiro, o que pensam os que se dispõem a dirigir os destinos da universidade. Nós queremos ampliar o processo de interiorização da nossa universidade, estadualizá-la realmente para que ela possa ser um instrumento de promoção do desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Queremos dar também continuidade ao processo de modernização dos nossos cursos, ampliar os cursos de pós-graduação, dar apoio intensivo, maciço à pesquisa e às atividades de extensão. Não esquecendo, obviamente, de um papel fundamental que a UERJ sempre desempenhou no Estado do Rio de Janeiro e ter uma graduação de qualidade. Doutor em Direitos pela UFRJ, Antônio Celso é autor de vários livros e artigos científicos. Além de ter representado o Brasil na coordenação de um projeto educacional na Organização dos Estados Americanos, a OEA, e de ser membro titular dos Conselhos Estaduais de Educação e Cultura. Antônio Celso é professor das Faculdades de Direito da UERJ e da UFRJ, mas possui também experiência administrativa. Já foi chefe de departamento, vice-diretor e coordenador de pós-graduação. Atualmente é diretor da Faculdade de Direito da UERJ. Já sua vice, Nilceia Freire, é professora da Faculdade de Ciências Médicas, por onde também se formou em 1978, após voltar de mais de um ano de exílio político no México. Como experiência administrativa, Nilceia fez um curso de especialização em gestão universitária com estágio prático no Canadá. E foi também assessora da Subreitoria de Pós-Graduação e Pesquisa e diretora de Planejamento e Orçamento da UERJ. Agora pode se tornar a primeira mulher a ocupar o cargo de vice-reitora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Na verdade, essa questão da mulher, ela representa não uma coisa especial, mas pura e simplesmente a conquista de um espaço que já é das mulheres na universidade. A população feminina na UERJ representa hoje 56% de professores, funcionários técnicos administrativos e alunos. A diferença básica entre a nossa chapa e a chapa concorrente, ou melhor, as diferenças, se dão. Primeiro, nós temos uma experiência administrativa e um engajamento num projeto que transformou o perfil acadêmico dessa universidade nesses últimos oito anos. A segunda questão é que nós queremos uma universidade plural. A maior riqueza que a UERJ possui é a sua heterogeneidade, sua diversidade e a pluralidade de pensamento. Isso deve ser mantido. E essa é a nossa diferença. Jader Martins e Paulo Pino. Essa é a chapa mudar para valer. Há outra concorrente que também vai ao segundo turno das eleições para a reitoria da UERJ. Jader é doutor e professor do Instituto de Física da UERJ e membro de sociedades científicas, como a Agência Internacional de Energia Atômica. Também já publicou livros e artigos e trabalhou em diversas universidades brasileiras. No passado, participou ativamente da União Nacional dos Estudantes e de muitas lutas sindicais, assim como seu candidato a vice-reitor, Paulo Pino. Nós vamos estabelecer na nossa universidade uma maior democratização. Na verdade, a universidade é dirigida de maneira vertical, de cima para baixo, e queremos que haja uma participação maior dos três segmentos. O segmento dos alunos, dos professores e dos funcionários. A universidade não é meramente uma formadora de profissionais para o mercado de trabalho. A universidade deve trabalhar também em programas de pesquisa, porque nós estamos vivendo um colonialismo cultural, um colonialismo científico. Temos que desenvolver a pesquisa fundamental, que está associada ao desenvolvimento da própria ciência. Temos que desenvolver a pesquisa aplicada e a tecnologia. Com isso, nós teremos uma maior inserção na nossa sociedade. A universidade brasileira está muito divorciada dos problemas que acontecem na nossa sociedade. Então, é necessário que a Universidade do Rio de Janeiro participe dos programas de desenvolvimento do próprio Estado do Rio de Janeiro. Pinho foi aluno da UERP e, naquela época, contribuiu para a reabertura do Centro Acadêmico da Faculdade de Ciências Médicas e do Diretório Central dos Estudantes. Hoje é presidente assistente da mesma faculdade e médico gastroenterologista, além de mestre pela UFRJ e doutorando pela USP. Foi membro da Sociedade de Endoscopia Digestiva e da Federação Brasileira de Gastroenterologia, além de vice-presidente da Associação de Docentes da UERP. A universidade, bem como a sociedade, é formada por diferentes concepções, tanto políticas quanto acadêmicas. E a certeza de que essas diferentes concepções encontrarão espaço para se manifestar dentro da universidade. Temos um compromisso com a comunidade interna da universidade e com a sociedade de que o desenvolvimento de um projeto acadêmico consistente deverá contemplar essas várias concepções. Não poderemos trabalhar com nenhum tipo de sectarismo ou partidarismo no interior da universidade. Essa universidade crescerá e será inserida dentro dos projetos relevantes da sociedade, dentro do projeto estratégico de desenvolvimento do governo e do Estado, a partir dessas diferentes concepções, da certeza de que o espaço será aberto a todos e que todos poderão amplamente se manifestar e desenvolverem o seu projeto acadêmico. A universidade será tão mais relevante quanto maior o seu projeto acadêmico, quanto mais abrangente esse projeto acadêmico for, quanto mais inserido na sociedade ele estiver. A sociedade fará uma leitura de maior relevância dessa universidade e essa universidade, então, será indispensável ao povo do Rio de Janeiro. É esta certeza que fará com que recebamos a confiança do voto de todos os amigos de dentro dessa universidade. Bom, as posições estão aí e a sorte está lançada. Agora, alunos, professores e funcionários da UERJ vão decidir quem comandará a vida universitária. E a gente espera que... o que a gente espera? Ué, a gente espera que vença o melhor. Bom, por hoje chega, o programa está acabando, domingo que vem a gente volta. Nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Vou falar nisso. Por que não dá pra mudar esse horário, não? Oito e pouco da madrugada, domingo, é dose, né? É o jeito, né? Domingo que vem, oi nós aqui, Travi. Tchau. 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 Tchau.